Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdos aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Antes da gente começar a falar hoje no nosso podcast, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, para que compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não esqueça, ó, te dar um joinha aqui para a gente. Hoje o nosso assunto é com uma terapeuta ocupacional, que é a Thaís Pereira, aqui de Curitiba. E a Thaís vai falar com a gente hoje sobre um assunto que é bem relevante, tá, para as crianças autistas, que é a interocepção. Mas antes da gente falar, né, eu pelo menos até tenho dificuldade, interocepção. O homem aqui, a Thaís vai explicar para a gente e tudo mais, mas eu quero que a Thaís, né, se apresente, diz onde que, como que é o nome dessa clínica, onde que atende, a Neuroscience.br, é isso, né? Isso. Vou deixar aqui escrito e está também na descrição aqui do canal, então vocês clicam lá e seguem a Thaís, tá bom? Muito bom. Obrigada, Thaís, tá? Eu quero agradecer pelo convite. Obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui com você. Bom, eu tenho 20 anos de formada, sou proprietária da Neuroscience. Por enquanto oferecemos serviços de terapia de integração sensorial com terapeutas ocupacionais, mas estamos ampliando para termos fono, pediatra, neuropediatra e psicólogos. Bom, 20 anos de formada e atuando com o autismo há 15 anos. Não só autismo que vocês trabalham, né, Thaís? Não só autismo, mas é o carro-chefe, né, em função principalmente do DSM-5, que foi essa nova revisão aí do DSM, né, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, onde vieram as alterações sensoriais como um novo critério diagnóstico para o autismo. Foi onde deu um boom mesmo na terapia de integração sensorial, onde a área da saúde descobriu essa possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas com autismo, melhorando o processamento sensorial por meio dessa terapia, né? É, tá, pode falar daqui a pouquinho? Então, mas a gente atende, como você falou, outros quadros clínicos, outros casos, né, atendo TDAH, atendo, é, bom, a dislexia já era sabida dentro da IS, né, da integração sensorial, mas atendo hiperatividade, déficit de atenção, transtorno opositor desafiador, altas habilidades, superdotação, é, transtorno de desenvolvimento da coordenação, é, depressão, ansiedade, é, transtorno obsessivo compulsivo, que eu adoro atender, toque, é, síndrome do pânico, que eu também adoro atender. Crianças e adultos, adultos, adolescentes. Crianças, adolescentes e adultos. Uhum. Hoje, inclusive, atuando na interocepção, eu tô muito dentro da saúde mental, que, na verdade, se a gente for pensar nas alterações sensoriais, a ponta do iceberg é a saúde mental, né? Sim. E até, quando eu fui na neuropediatra, na primeira vez, assim, quando a gente foi buscar o diagnóstico mesmo, é, ela falou pra mim, ah, vamos fazer um teste pra ver se ele não tem transtorno do processamento sensorial. E, pra mim, eu nunca tinha ouvido falar, Thaís. Uhum. Não tinha a mínima ideia do que que era, não sabia que as pessoas tinham, dessas questões sensoriais, nada. Sim. E aí, até recentemente, que a gente viu, né, a mídia falando um pouquinho mais do assunto, porque a gente teve, é, o Bruno Gagliasso lá, né, com o filho. Então, só pra gente, antes da gente até começar na interocepção, assim, se a gente puder só explicar de uma forma breve, né, pras pessoas saberem o que que é, né, o que que é essa parte sensorial, assim. Então, essa alteração sensorial, é, veja, se a gente for pensar que cada cérebro é único, que... Tô prestando atenção, se eu tenho alguma coisa... Passou aqui, gente, passou aqui o nosso... A gente tá aqui com a equipe, né, passando. Se a gente for pensar que cada cérebro interpreta os estímulos à sua maneira, né, o teu cérebro interpreta os estímulos visuais, auditivos, táteis, interoceptivos, vestibulares, da tua maneira, o meu da minha maneira, o dele da maneira dele, e cada cérebro é único, né. Então, eu, por exemplo, eu tenho hiperreatividade tátil, hoje menos, né, alterações de discriminação tátil, incômodo com barulho, devido às altas habilidades. Então, cada um tem alguma questão, né. Algumas pessoas convivem com essas alterações, por exemplo, pessoas que passam mal a ler no veículo em movimento, é uma alteração sensorial, o que a pessoa faz, deixa de ler no veículo em movimento, né. Pessoas que não conseguem dormir sem uma coberta pesada, a pessoa dá um jeito de, no calor, dormir de coberta pesada, né, porque senão o cérebro não entende que você tá seguro para resfriar teu corpo, baixar o metabolismo e manter tua saúde, ele precisa de um estímulo mais intenso, acionando o tato profundo, não apenas tato superficial, não só um lençol leve, mas com peso, para entender que você tá seguro para baixar teu metabolismo e resfriar teu corpo, né. No caso do veículo em movimento, o que pega aí é processamento vestibular, em função do movimento da cabeça. É, o processamento vestibular, ele tá no ouvido interno, a gente tem ouvido externo, médio, interno. É como se fosse um potinho com água, e quanto mexe a cabeça, a água balança dentro do potinho. E esse balançar d'água no potinho é que causa enjoo, náusea, ânsia, tá. É, e aí no veículo você tá fazendo leitura com os olhos, tem o barulho do ambiente, o cheiro do veículo, é um excesso de estímulos, né. Mas principalmente em função da leitura, então, essa integração vestíbulo-ocular, tá. Ou óculos vestibular. que é quando o cérebro diz, não, peraí, que é muita coisa pra processar ao mesmo tempo. Processar e interpretar, né. Tem pessoas que precisam de uma informação por vez, um comando verbal por vez, um estímulo sensorial por vez. São pessoas que precisam, por exemplo, filtrar entradas sensoriais. Então, se o meu cérebro responde melhor a uma coisa de cada vez, então, quando eu for no mercado, por exemplo, eu vou usar um óculos escuro pra filtrar a entrada de luz, eu vou usar um protetor auricular pra filtrar a entrada de som, pra eu poder me concentrar no que eu preciso, suportar mais tempo dentro do mercado, né, levar uma listinha também pra poupar esse tempo, mas, enfim, filtrar entradas pra poupar meu cérebro e eu não cansar tanto. Porque o que ocorre nesses casos é esse descarregar da bateria, né, o cansar muito rápido, o esgotamento, né, e se eu filtro entradas sensoriais, eu prolongo a minha bateria. Então, muitas vezes a gente tá falando, né, eu acho que eu me identifico com várias questões sensoriais, mas até então eu nunca tinha pensado nisso. E às vezes você tá passando mal e não sabe porquê, né, antes de você saber, né, de entender, né, o que que faz você ficar assim. E aí você falou de vários sentidos, né, ali dentro dos transtornos sensoriais e tal, e você falou da interocepção. Ele é um sentido? Só pra me explicar, né? A interocepção é o oitavo sentido. As pessoas vão dizer, nossa, mas eu sabia de cinco, né? Isso, a gente aprende, né, sobre tato, audição, visão, paladar, olfato, mas nós temos o sistema vestibular, que eu mencionei, que tá no ouvido interno, que é acionado com movimento de cabeça. Temos o sistema proprioceptivo, que na verdade é o que movimenta os olhos, né, então, essa integração entre a imagem do que você tá lendo no veículo em movimento, o acionamento de músculos e tendões e articulações pra movimentar os olhos e o movimento da cabeça, né, que provoca, então, todo esse mal-estar, tá? E temos o processamento interoceptivo. E por que que ele é o oitavo sentido? Porque ele é o mais recente. Foi a partir de 2015, apesar, né, de já sabermos da sua existência há muito tempo, mas sempre associado às vísceras, então, deixado de ladinho. Porque quando a gente fala de processamento sensorial, a gente fala de sistema nervoso central. E as vísceras são associadas ao sistema nervoso periférico, autônomo. Então, não se via uma relação, não se via uma integração. Mas a partir de 2015, quando os neurocientistas passaram a identificar essa relação entre sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo, entendendo melhor essa relação entre cérebro, vísceras e emoções, que é a interocepção, é que passaram a olhar para a interocepção dentro da integração sensorial, tá? Na verdade, isso internacionalmente está muito incipiente ainda, né? A última bíblia da integração sensorial traz apenas sobre a relação da interocepção com o sistema somato-sensorial, que é tato e propriocepção, mas é muito mais do que isso, né? Eu venho trabalhando com a interocepção há quatro anos e criei o método POLI, que é o trabalho, a intervenção da interocepção pela integração sensorial, né? Então, tem relação com todos os sistemas sensoriais, tá? E aí, tipo, até vamos adentrar neles, assim, né? Para a gente entender o que que isso afeta, quando que eu identifico, como que isso vai se manifestar no corpo da pessoa, na vida da pessoa, né? Acho que eu li até alguma coisa relacionada, que a psicologia também tem olhado muito para a interocepção, assim, né? Foi pelos artigos na área da psicologia que eu encontrei muita coisa. E até, né, depois fiquei pensando, a doutora Erz, que criou a terapia de integração sensorial e a teoria, ela era psicóloga escolar e terapeuta ocupacional. Então, né? E foi realmente, foi muito pela psicologia que eu encontrei respostas, sabe? E daí eu que venho, né, trazendo muito disso para o universo da integração sensorial. Inclusive, fiz a avaliação recentemente, a avaliação sensorial de interocepção e foi muito interessante pensar, porque quando a gente fala de integração sensorial, a gente fala integração sensorial de Ayres e chama ISA, a abreviação. E a avaliação sensorial da interocepção ficou ASI, que é exatamente o oposto. E para mim é como se fosse um sinal do universo, né? De que estou no caminho certo, que é isso mesmo, né? É uma comprovação. Mas aí, muito de crenças minhas, né? Sim. Para quem acredita. Mas, desculpa, volta a pergunta original que agora eu perdi. Não, pensando, a gente está falando aqui de interocepção, né? A pessoa vai pensar, não, mas o que isso significa, né? No meu corpo, como que... Vamos falar também exemplos da pessoa autista, quando que a gente vai encontrar isso, né? E que a gente tem vários sinais do autismo que estão relacionados mesmo às questões sensoriais, né? Sim. E aí, desculpa aqui, vários desses sinais têm relação com a interocepção também, né? Até recentemente eu dei o curso sobre autismo e a lexitimia, que a lexitimia está relacionada à interocepção e aparece em metade dos casos com autismo, sabe? Tá, vamos também falar o que é para as pessoas, sabe? Certo, claro. Que envolve a dificuldade de expressar sentimentos e emoções. Então, vamos lá. A interocepção é o sistema sensorial, que está relacionado a sentimentos e emoções, tá? Já ouvi de pacientes adultos... Mas você é psicóloga? Não. Mas é pela interocepção que a gente consegue identificar o que está sentindo. Uma das premissas do meu método, o método POLI, para trabalhar a interocepção pela integração sensorial, é de que a sensação precisa passar pelo corpo. Primeiro a sensação passa pelo corpo e depois nós damos significado. Se foi agradável, se não foi agradável, se foi prazeroso, se não foi, se causou desconforto, se sobrecarregou. A interocepção, ela nos permite identificar inúmeras sensações emocionais e orgânicas, como necessidades viscerais, para usar o banheiro, por exemplo, tristeza, calma, plenitude, ansiedade, sono, sobrecarga, fome, sede. Por exemplo, para quem trabalha com seletividade alimentar, é crucial pensar em como ajudar o meu paciente a identificar a sensação de fome. É porque a gente tem crianças, é bem comum, né? Seria isso, assim, às vezes a pessoa não come porque ela simplesmente não sentiu fome? Sim. Ou também o oposto, também acontece de, tipo, a pessoa que não sabe a hora de parar, de parar, porque ela não se sentiu saciada. Eu tô atendendo uma menina de oito anos que veio por demanda de bexiga hiperativa, claro que só chegou pra mim porque a mãe me conhece, né? Porque não é algo, ainda que venha pelos médicos, é muito novo, né? Essa minha proposta, na verdade, de trabalho. E ela falou, eu acho que tá me ajudando a emagrecer. E sim, ela tá se identificando melhor, se percebendo melhor, com certeza, identificando as suas necessidades viscerais de uma forma mais assertiva, né? Ou sensações viscerais. Mas a questão é, meus adultos, por exemplo, usam game pra lembrar de tomar água, usam aplicativos pra lembrar de comer, pra lembrar de tomar água, pra lembrar de usar o banheiro. Principalmente os que estão em home care, depois da pandemia, eles passam horas sem comer, sem ir ao banheiro, sem tomar água, né? E aí entra num looping da depressão, sabe? Porque daí ficam prostrados, muito em função de falta de energia, porque não se alimentaram. Entra num círculo vicioso. É porque daí... Uma coisa leva a outra. Sim, sim. E aí dentro da seletividade alimentar, você lá, né? Ah, o profissional tem que olhar muito pra essa parte, assim, né? Justo. Como que... O que ele tem que olhar, necessariamente? Como que a gente vai saber se a criança tá com um problema de interocepção, por isso que ela não come? É por isso que ela tem uma restrição alimentar ou por quê, né? Veja, na seletividade tem inúmeros fatores que envolvem, né? Eu até desenvolvi o protocolo NeuroSense para a seletividade alimentar, até pra partir da interocepção e levar pra, né, pra uma ampliação de repertório alimentar. Mas a questão é, ele sente fome ou sede? Ele sente necessidade de usar o banheiro? Ele, um dos pontos, né, que estão mais em evidência é, ele sente dor ou temperatura? Né? Ah, não, ele é muito resistente à dor. Opa, já é um sinal de alerta. Se ele tem dificuldade pra identificar a sensação de dor, é o mesmo sistema sensorial. Ele pode ter dificuldade pra identificar a sensação de fome. Certo? Às vezes identifica, mas não chega a toda informação. O cérebro filtra um pouco dessa informação, né? O fio tá desencapado, sabe? Então, ou não chega a informação, ou chega pela metade a informação, sabe? E daí pode ser que você não se alimente, ou que você se alimente pouco, certo? Porque não interpreta a informação como deveria, certo? E aí, é onde a gente precisa desse trabalho, de melhorar esse processamento sensorial interoceptivo, ajudando o cérebro a interpretar melhor as necessidades viscerais ou as sensações internas do corpo, né? Até viscerais, emocionais, porque a interocepção, ela fala de homeostase. Tanto uma homeostase orgânica, quanto emocional. O nosso corpo está sempre buscando o equilíbrio, tá? E há uma relação entre emocional e orgânico, né? Se você é uma pessoa extremamente resiliente, por exemplo, e vai só engolindo sapo, uma hora você vai estourar. E vai estourar onde? Vai estourar nas questões hormonais, vai estourar em outros lugares do teu corpo. Sim. E quando você fala ali também, a pessoa não tem dificuldade pra usar o banheiro, isso também justifica bastante o fato de várias crianças autistas terem dificuldade de desfraude, assim? Absolutamente. É. Eu tô com um terapeuta novo, que é homem, e então, claro que há uma questão aí dos terapeutas homens, né? No mercado de trabalho. Mas é muito interessante porque ele vem também da saúde mental e ele tem um olhar muito apurado também pra questões adversas aí. e ele tem me trazido sobre que os pacientes, crianças e adultos estão precisando usar o banheiro no meio do atendimento. Eu falei, estamos conseguindo? Tá acionando a interocepção, né? E de várias formas, tava explicando pra ele. Por exemplo, é muito comum a rigidez cognitiva, certo? Tá. Conforme o paciente começa a flexibilizar o pensamento, o corpo relaxa e consegue evacuar melhor. Uhum. Certo? Da mesma forma, melhorando a percepção dos sinais viscerais, eu vou identificar melhor a minha necessidade de usar o banheiro, a minha necessidade de urinar ou de evacuar, né? Então, ele está contribuindo para a homeostase desse paciente. Certo? O cérebro tá identificando melhor essas questões, essas necessidades. É louco, né? Pensar assim que... É louco assim pra gente, não tem muita coisa, mas... Mas você pensa, nossa, agora isso justifica muitas coisas que acontecem, que às vezes as famílias ficam um tempão, né? Patinando ali. Exatamente. E não... Por mais que você leve na terapia, parece que não se resolve, ou fica muito difícil. Talvez porque não tenha realmente... Esse conhecimento sobre interocepção. É. Porque dois pontos importantes na nossa atuação é a seletividade alimentar e o desfraude. E ambos dependem da interocepção. Eu preciso partir, né? O ponto de partida na seletividade é identificar se sente fome. O ponto de partida na interocepção, perdão, no desfraude, é identificar se ele sente a necessidade de urinar ou de evacuar. E aí, Thaís, por exemplo, tem crianças que daí, tipo, às vezes a criança na seletividade alimentar, ela só consegue... Vê se tem alguma ligação, tá? Se você quiser, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Beleza. Mas a criança só come determinados alimentos ou texturas, porque ela não consegue... O corpo dela não consegue processar. Como que seria isso? Tem alguma relação ou não? Então, como eu te falei, na seletividade tem várias questões envolvidas. Certo. Tá. Cores e formas, pela minha experiência, estão associadas à rigidez cognitiva. Uhum. Tá. Que também está dentro de funções executivas e, portanto, está pautada na interocepção. Sim. Beleza? Pra gente entender o que está ali dentro, né? Perfeito. E texturas, né? Textura envolve como o meu cérebro interpreta a textura ou o toque que vem pela pele, né? O desconforto tátil pode ser grande e dificultar pra eu aceitar determinados alimentos. E não só isso, consistência. Consistência demanda a própria excepção, o uso de músculos tendões e articulações. O quanto esse alimento exige pra eu tirar um pedaço, morder um pedaço. O quanto esse alimento exige pra eu mastigar. O quanto esse alimento exige pra eu transportar durante a mastigação com a língua. Olha a coordenação. Eu tenho que ter coordenação na língua pra transportar o bolo alimentar de um lado pro outro. Né? Você transporta, mastiga, transporta, mastiga, até engolir. Tudo isso é força, é coordenação, é movimento. Certo? Então, por exemplo, tem pessoas que não comem purê. Porque purê não forma bolo alimentar. Ele desmancha na boca. Aí demanda muito mais da língua pra ficar tirando o alimento de dentro da boca e engolindo. Compreende? Então, tem questões de textura, tem questões de consistência, tem questões de rigidez cognitiva, que é cores e formas. Tá? Tá. E outras questões também, do tipo, o barulho do ambiente, estar com outras pessoas ou não. O cheiro, né? O cheiro. O cheiro também tá muito relacionado à rigidez cognitiva, tá? Não tem artigo falando disso. Mas, olha, o paciente começa a flexibilizar, ele começa a se incomodar menos com o cheiro. É, é, é de praxe. Mas, é, o que eu falo, tipo, parece que o cheiro entra e te faz mal mesmo, sabe? Aham, aham. Porque ele, ele é o único que não se comunica com outros sistemas sensoriais. Ele é direto no sistema límbico, que é o centro das emoções. É muita coisa. Então, se eu consigo flexibilizar o pensamento e dar uma relaxada, eu me incomodo menos com os estímulos, inclusive olfativo. Já se, é, eu sou rígida, eu tenho a tendência a me incomodar com cheiros. Percebe? Porque daí o meu alerta fica mais alto. E daí qualquer estímulo, na verdade, acaba me incomodando mais facilmente. Cheiro, toque, barulho. A gente falou do desfraude, a gente falou que ela, que ela interfere ali na questão da seletividade alimentar, do reconhecer emoções, né? Porque, como que isso interfere daí na questão do autismo, se a gente for pensar, bastante na interação social dessas pessoas, né? Absolutamente. E sabe, é, eu ia te falar até da metáfora. E a metáfora tem uma relação com isso que você falou. E até com o desenvolvimento da fala. É, então, doido, né? Porque assim, está tudo interligado. Está tudo interligado e a interocepção é um leque de possibilidades de atuação para a gente ajudar o nosso paciente, sabe? Então, é assim. Você falou do reconhecimento. É, para entender o que o outro está sentindo. Ou mesmo, não sei se aí entra mesmo a questão de eu ler o que você... Da empatia, você diz. Não, de ler mesmo o que o teu rosto está querendo me dizer. Expressão facial. Então, a metáfora tem esse caminho. Eu consigo identificar melhor a expressão facial, linguagem corporal e daí eu consigo entender metáforas. É esse o processo. Ah, sim. Sabia? Estou te falando pela minha experiência mesmo. Não deve ter também artigo falando disso, mas é... O trajeto é assim. Primeiro, a pessoa identifica melhor a sua interocepção. Então, se percebe melhor internamente. Melhorando essa atenção sobre si, ele melhora a atenção sobre o ambiente, ele passa a olhar diferente à sua volta. Porque as coisas... Eu tenho pacientes, adolescentes e adultos que me falam eu estou me interessando mais por cores. As cores estão me chamando mais atenção. Eu digo assim que teve até até um que falou assim bem forte que ele falou. Eu estou renascendo. Eu falei é que você está se conectando com você, com a sua essência. Né? E aí é onde brilha o olho. Falando da depressão, por exemplo. É onde brilha o olho, é onde vem a avolição, a motivação, a vontade de fazer as coisas, sabe? É... Mas a questão é primeiro o melhor eu melhoro a atenção sobre mim, aí eu melhoro a atenção sobre o ambiente, e depois eu melhoro a atenção sobre o outro que está no ambiente. Aí é que eu consigo desenvolver a oralidade. Porque daí eu vou ter intenção comunicativa. Senão o outro não é nada para mim. Não me fisga. Eu nem presto atenção, né? Exatamente. Aí entra, por exemplo, contato visual, entender expressão facial, entender linguagem corporal, ter tomada de perspectiva, ter empatia, ter sintonia. Todos esses são aspectos que dependem da interocepção. E aí entra a compreensão de metáforas. Tá? Então é... Nossa, é um moleque muito grande. É bem grande, mas eu acho que é bem... Assim, ajuda muito na questão mesmo da interação mesmo, né? Que é uma das questões de critério diagnóstico, né? Exatamente. É um dos fatores ali. Né? Quando a gente ouve, quando eu ouço, por exemplo, de adultos que dizem eu não sinto falta de ter alguém perto de mim ou de ter uma amizade, ou, né? Não sinto falta porque não tem esse espaço, sabe? esse passo a passo de melhorar a percepção sobre si pra daí se atentar ao ambiente, pra daí se atentar ao outro, sabe? Quer ver? Entra, por exemplo, excitação sexual. Tá? Eu atendi a uma pessoa da área da saúde que um dia ela chegou e falou aconteceu uma coisa diferente. Eu assisti um filme, tinha cenas quentes e o meu corpo respondeu pela primeira vez. Agora ela casa. Eu pensei comigo. Né? Então, assim, chegou esse momento, se conectou, tá mais atenta a si, ao ambiente, entende? Então, ali é a possibilidade da interação social. Porque é isso, né? Às vezes você não... A pessoa não tem aquilo latente mesmo no corpo ou tem demais também, né? O que a gente tá falando aqui. Ou é o... Parece que os extremos, né? Na síndrome do pânico, por exemplo, é o extremo. Então, é um excesso de percepção interoceptiva. Tá? Eu lembro de um paciente que ele subiu numa superfície instável, era um disco proprioceptivo pra se equilibrar e daí ele começou a fazer um movimento circular com a cabeça assim, bem lento. Falei, tá tudo bem? Ele, tá sim, eu só tô sentindo a aguinha mexer dentro da minha cabeça. Meu Deus! Entendem ela? Aí, são pacientes que ao menor batimento acelerado, ao menor alteração da respiração e às vezes são alterações do dinamismo da vida ali que precisou correr pra pegar o ônibus, que passou uma moto barulhenta e deu uma acelerada no coração, mas eles entendem como uma situação de luta ou de fuga, né? Porque a ínsula que é o centro nervoso da interocepção, ela tá relacionada à luta e à fuga, que até então a gente associava só ao sistema tátil, né? Enfim, mas é isso, é perceber como uma situação de luta ou de fuga e daí é onde eles entram em crise de pânico, né? Mas daí eles têm que parar pra pensar que não, tá tudo bem, foi só isso aqui que aconteceu, sabe? Mas é um excesso daí de consciência interoceptiva. Sim. E, Thais, tipo, a gente falou, vamos pensar também mais, tem algumas outras questões aí, tipo, o andar, por exemplo, na ponta dos pés, acho que eu vi alguma coisa nos... Eu coloquei. É, né? Uma analogia. Você também falava que tinha uma relação, né? É. Ali eu tava fazendo menção à ansiedade, porque em momentos que, né, as pessoas que estão dentro do espectro e que tem esse andar nas pontas dos pés, enfim, que é um sinal de alerta, né? É, geralmente são momentos que eles estão mais ansiosos, né? E a ansiedade tá relacionada à interocepção, porque conforme eu me conecto melhor com os meus sentimentos e emoções, eu consigo controlar as minhas emoções e gerenciar o meu comportamento. Certo? Porque assim, ó, conforme tá desconectado o fiozinho da interocepção, a emoção vai crescendo dentro de você e você não percebe. Aí você só percebe quando já bateu na válvula de escape e já estourou. É onde tem as explosões emocionais. Emocionais? Quer dizer, o emocional veio do sensorial, né? O sensorial que tá crescendo e você não identifica e quando vê, explodiu, tá? Tem as crises, não vê o que faz, tem heteroagressão, autoagressão, não vê o que tá fazendo naquele momento, tá? Explosão emocional. Conforme vai melhorando a interocepção, ele consegue identificar a emoção crescendo dentro dele. Inicialmente, eles se acalmam mais rápido, então os momentos de crise são mais curtos, são menores, e com o tempo eles conseguem se antecipar à crise, se afastam pra se isolar, pra não machucar ninguém, não quebrar nada, certo? Buscam, em um momento de maior autoconhecimento sensorial, que é muito desse trabalho também interoceptivo e de integração sensorial, eles vão buscar recursos sensoriais pra se regular, coberta pesada, fidget toys, uma cadeira de balanço, cada um vai ter a sua, o que pra si dar certo, né? Geralmente a coberta pesada, o que mais eles utilizam. Mas então, ele vai buscar aquele recurso sensorial pra se regular, e acaba não tendo mais as crises. Mas pra gente, pra pessoa chegar nesse nível de ela se... Você tem de muito adulto, né? Sim. Então, pra ela chegar nesse nível de, ah, agora eu tô identificando aqui o que tá acontecendo. Sim. Aí entra a integração sensorial. Como que... O método poli. Não. É nisso, é nisso da sensação passar pelo corpo, do autoconhecimento sensorial, da auto-percepção, da autoconsciência. Interocepção é tudo que é alto, porque começa pela melhor atenção sobre si. Autoconsciência, auto-percepção, tá? Mas aí muitas pessoas não têm essa consciência disso. Exato. Aí, eu acho que eu não fiz a pergunta muito clara, assim, mas aí, como que entra o trabalho do terapeuta ocupacional pra ajudar essa pessoa que tá com problema de interocepção, sabe? Certo. Pra esse conhecimento? É, pra ela chegar nesse... Como que seria o trabalho, né? Tipo, ah, eu tenho todas essas questões, e aí eu chego pra você, Thaís, eu tô com... E você vai identificando lá, certo, todas as questões. Como que você trabalharia comigo, assim, sabe? Tipo, claro, cada paciente vai ser de uma forma, vai ser de um jeito, né? Isso. Mas pra que eu desenvolva esse autoconhecimento, assim, do meu corpo, do que eu tô sentindo, do ambiente e tudo mais, é um processo, né? É um processo. E cada um vai ter um caminho. Sim. Até no meu curso do método polio, eu vou contar um pouco sobre como identificar o caminho pra cada paciente, né? Então, é bem legal a gente falar, né? Que é uma coisa, um processo muito individual no final das contas. Bem individualizado. tem paciente que funciona pelo processamento tátil, que precisa de borda corporal, que precisa de coberta pesada, que precisa de regras e limites, que precisa de combinados, porque tudo faz borda e ajuda a mostrar que caminho tem que seguir. A criança, criança não gosta de quem deixa à vontade. Criança gosta de quem põe regras e limites, porque isso traz segurança. senão você se sente solto à deriva, não sabe pra onde ir. Né? Então, tem pacientes que se beneficiam pelo processamento tátil, tem pacientes que se beneficiam pela própria recepção, tem pacientes que somente pelo processamento vestibular. Quanto mais dispráxico, a praxis, a dispraxia que a doutora Ayers falava, praxis envolve ideação, ter ideia do que eu quero fazer, planejamento motor de como eu vou colocar em prática, sequência de ações projetadas, começo, meio e fim. Tem muito a ver com funções executivas mesmo, né? Então, às vezes até tem uma confusão entre o que é praxis e o que é funções executivas, sabe? Você falando, parece que tem uma coisa interligada. Porque nas funções executivas envolve também ter ideias, envolve também planejamento, né? Mas aí é um outro viés, por exemplo, pra eu ir no mercado eu tenho que ter um planejamento do que eu vou comprar, do que eu tô precisando, de como eu vou fazer essa compra, de como eu vou pagar essa compra, o que eu vou pegar primeiro, o que eu vou pegar depois, o que eu vou botar embaixo do carrinho, o que eu vou botar em cima, ou pode quebrar, então eu vou botar mais separadinho, entende? É um planejamento executivo. Na praxis é o planejamento motor. Tá. Por exemplo, ok, eu preciso pegar esse produto e botar no carrinho, como eu vou executar essa ação motora? Aí já é praxis. Entendi, sai do teu corpo mesmo, né? Isso. Quer dizer, é aqui também, mas aí eu vou utilizar o corpo pra fazer isso, né? São, tem vieses aí, que às vezes se confundem mesmo. Mas então, essa praxis que envolve ideação, planejamento motor, sequência de ações projetadas, uso integrado dos dois lados do corpo, porque a gente não faz nada sem um apoio, né? Então, uma mão faz ação principal, a outra dá o apoio, um pé chuta a bola, o outro faz o apoio do corpo, né? Então, e a execução motora. a criança, quanto mais dispráxica, mais se beneficia, por exemplo, pelo processamento vestibular, pra acessar a interocepção. Porque ele tá tão desconectado, que ele tem que ir lá no âmago da coisa, eu digo. Tava hoje falando com os meus profissionais sobre isso. Processamento vestibular, ele tem muito essa relação com o trato digestivo, quando você, lembra que a pessoa que passa mal no veículo em movimento ou tem ânsia, por exemplo, mal-estar, enjoo, né? Você passa mal ou sai por cima ou sai por baixo. Ou você vomita ou você evacua, né? Vamos colocar. Então, trato digestivo, processamento vestibular, ele tá lá, no meio, no âmago da situação, né? E aí, é onde você tem muita conexão com as vísceras. Percebe? Então, cada paciente tem a sua demanda, tem o seu perfil sensorial, a sua demanda sensorial, né? Mas, realmente, de acordo com o caso, você tem que ver ali que sistema sensorial você vai acionar. Por que acionar para acessar a interocepção? Porque a interocepção é um sistema mais interno, ele não tem comunicação nenhuma com o meio externo. Não sente cheiro, não vê cor, não vê imagem, não ouve barulho, né? Ele tá lá dentro. Então, a gente, quando a gente fala de integração sensorial, a gente fala de neurologicamente como os sistemas se comunicam para que eu não precise ir direto ao ponto. Exemplo, uma criança que tem hiperreatividade tátil e o cérebro interpreta o toque pela pele de uma forma acentuada, eu não vou trabalhar com textura. Eu vou trabalhar por outros sistemas sensoriais para trazer conforto para essa criança, para baixar essa modulação sensorial tátil, ele suportar melhor texturas. Mas eu não vou trabalhar com textura. Porque isso parece que a criança vai até reagir mal, né? Tipo, eu não vou mais querer ir lá porque aquilo está fazendo mal, né? Exatamente. Eu não gosto que me peguem, então. Exatamente, né? Então, a gente precisa entender essa relação entre os oito sistemas sensoriais para saber qual o melhor caminho para acessar a interocepção daquela minha criança. E do adulto, e do adolescente. É bom a gente sempre falar, né? Porque parece que agora até tem um movimento, né? A autista também cresce. Porque a gente pensa só nas terapias para criança, né? Mas muitos adultos chegam nessa idade ainda tendo muitas questões, né? É. Hoje, um profissional meu estava dizendo poxa, né? Estava atendendo fulano. Poxa, se fizesse terapia desde cedo, como seria diferente? Falei, olha, a gente nunca fala isso para o paciente, né? Sim. A gente pensa, mas a gente não fala. Eu gosto de dizer que as coisas acontecem como tem que acontecer. para você ter as experiências, as aprendizagens que você precisava para trilhar esse caminho, né? Tem adultos meus que falam, ah, eu não sei como eu ia reagir se eu soubesse isso antes. Eu acho que eu ia pirar. Mas hoje, tendo mais maturidade, eu entendo melhor, né? Então, assim, é o processo de vida de cada um, né? Mas eu disse para ele, olha que bom que você está tendo a oportunidade de hoje fazer isso pelo teu paciente. Ele não pode fazer quando criança, mas você está podendo oportunizar isso para ele enquanto adulto, né? Então, sempre é tempo, né? Eu falei, e ele que tem você, porque quem não tem o profissional para trabalhar porque só tem de criança? E até porque a gente está tendo um aumento bem grande, né? Nos diagnósticos de pessoas adultas que não sabiam antes que eram autistas e só agora, entendendo a condição, é que vão procurar ajuda, né? Exatamente. Porque é... e sempre é tempo. Eu também acho, assim, que... E esse autoconhecimento sensorial, ele é fundamental, sabe? Eu atendo, enfim, pessoas do mundo todo, né? Porque não tem acesso, enfim, a profissionais que atendam adultos. E... É bem pouco mesmo, né? E os relatos, assim, são muito semelhantes. Da falta de validação, do quanto já falaram para neurologistas, psiquiatras, psicólogos e que não foram ouvidos, que não foram validados, sabe? A descrença nos casos leves. Uhum. Parece que a pessoa até se sente... É bem isso, desacreditado, ao pensar... Eu estou enlouquecendo, então. Estou louca, né? Porque só eu estou vendo isso. É. Até você achar um profissional que realmente valide o que você está... Não, tem alguma coisa ali, vamos trabalhar. Sim. Né? Você recebe muita negatividade, sei lá, e coisas que às vezes podem até piorar o quadro. Com certeza, né? Piorar o quadro da pessoa, assim, porque... E muitos acabam no meio do caminho desistindo, sabe? Procurando remédio mesmo, e, né? Dizendo, não, então vai vir a coisa da minha cabeça. Mas, olha, vou te falar, só de fazer avaliação, de ter esse autoconhecimento sensorial, de se entender, de ter respostas, sabe? Muitos falam da sua criança interior sendo trabalhada. Porque eles conseguem tirar a culpa de uma vida inteira, de N situações, de N experiências de vida, e colocar em outro lugar, sabe? de dizer, cara, eu não tive culpa de ter reagido dessa forma. Foi o meu cérebro, foi o meu processamento sensorial, foi o autismo, foi, sabe, foi outra coisa. É o entendimento... Sempre falo, diagnóstico, gente, não é besteira, assim, porque traz autoconhecimento e a pessoa consegue lidar com as questões que sempre ela não tinha explicação para aquilo, né? Tipo, de onde? O que eu faço? Você falou, então, você faz uma avaliação com o paciente? Isso. No online, porque, assim, a terapia de de integração sensorial precisa dos equipamentos suspensos, né? Então, no online, eu tenho feito a avaliação na medida do possível. Tem coisas que eu digo, ó, isso aqui, tenho quase certeza, mas para afirmar, eu precisaria da avaliação presencial. Então, a gente vai partir dessa hipótese, vamos fazer essas tentativas, né? Mas, enfim, faço a avaliação, oriento atividades que não substituem a terapia, mas que colaboram muito para cada caso e muito, muito particular, muito singular do gosto de cada um, da demanda sensorial de cada um. Eu sempre digo, você tem que gostar, né? Então, tem que ser agradável. E passo a dieta sensorial com orientações de recursos sensoriais, de estratégias sensoriais. A dieta sensorial só para as pessoas entenderem é, tipo, como se fosse exercícios, coisas do gênero que ela precisa fazer para cada processamento, para cada... Para cada momento do dia. Tá. Só para entender, né? Sim, exemplo. Então, os pacientes que não reconhecem, não conseguem, o cérebro não interpreta os estímulos que vêm das vísceras, tá? Esquecem de comer, de tomar água, de usar o banheiro. Então, a gente organiza a rotina, organização de rotina é uma coisa muito característica do terapeuta ocupacional. Então, organiza a rotina. Que horário vai tomar café? Que horário vai fazer um intervalo para ir ao banheiro tomar uma água? Que horário vai parar para comer? A gente organiza essa rotina. tem que sentar para trabalhar? O que vai fazer antes de sentar para trabalhar? Eu tenho paciente que usa mini trampolim para pular e ativar o alerta, melhorar o alerta. Usa coberta pesada no colo ou nos ombros, manta ponderada, né? Para melhorar também, para prestar atenção. Usa fidget toys. Alguns o fidget distrai. Alguns o fidget ajuda a prestar atenção. Alguns, depende do momento, Thaís, quando eu preciso me concentrar para fazer leitura, o fidget me atrapalha. Mas quando eu estou executando alguma coisa, ele me ajuda. Entendeu? O apoio para os pés, às vezes com textura, também para ajudar a elevar o alerta, certo? Então envolve, por exemplo, fazer natação antes de ir para o trabalho. As pessoas, na educação física tem muito disso. Muito hiperativo e tal, né? São pessoas que se beneficiam com exercício físico no começo do dia. Para se manter estável, com humor estável durante o dia, né? Para não ficarem ansiosos, não ficarem agitados, ficarem concentrados, então a gente avalia a demanda de cada um. E a dieta vai dizer, então, qual o melhor horário para o exercício físico, qual vai ser esse exercício físico, sabe? Que pausas tem que fazer, o que fazer durante as pausas, durante os momentos de trabalho, o que vai usar, durante o momento de lazer, de descanso, o que vai usar. Eu tenho dieta sensorial que eu já fiz para adulto, adolescente, antes do encontro com o crush, vai fazer tal coisa. Juro por Deus. Tem assim, vai comer alimentos crocantes para dar uma aliviada no estresse, na tensão, entendeu? bem legal, vai mascar chiclete, vai, entendeu? Então, é isso. Porque é uma parte importante na vida da pessoa, né? Super importante. E aí, tem bastante dificuldade na questão de interação e tudo mais. Exatamente. Sentir relaxado. Aí, tem aqueles ainda que precisam ir com uma roupinha mais apertada, porque ajuda também a dar uma acalmada. Tem aqueles que usam um colete com peso, sabe? parca, enfim, cada um tem o seu sensorial, certo? O que funciona, o que precisa. E, me lembra muito uma questão mesmo de reeducação alimentar, só que daí, claro, voltado para essa, você reeducar e para o teu organismo identificar que aquilo, Aquela rotina vai te fazer bem, né? Você sabe que você tocou num ponto, quando a gente falou de seletividade, eu lembrei, acabei não falando. tem uma questão bem importante que é da velocidade de processamento sensorial e que tem muita relação com a interocepção. Por exemplo, as alergias alimentares, tem pessoas que vão ter alergia dias depois, por uma lentidão da velocidade de processamento. Tem pessoas que vão sentir a dor de barriga dias depois, barriga, dor de barriga, envolve vísceras, envolve intestino, tá? E aí, com a velocidade de processamento, vai ter, então, aí, né, o, os, as consequências, vai sentir depois. Eu tenho uma paciente, uma que usa game para lembrar de tomar água, ela é de Florianópolis, é, que daí, eu encaminhei para fazer o teste do processamento auditivo central e falei, quando você for fazer, tira o dia para isso, porque você pode sair sobrecarregada, porque é muito cansativo o teste. Dela, fala, e aqui pode bater no dia depois. filha, ai, tá bem lembrado, tem a lentidão da velocidade de processamento sensorial, não marca nada no dia seguinte. Aí, ela não marcou nem no dia, nem no dia seguinte. Então, esse autoconhecimento é fundamental, entende? Fundamental, e vai fazer realmente toda a diferença na vida da pessoa. Toda a diferença. Eu achei bem legal escutar assim, Thaís, porque é, a gente acha muito pouco material na internet mesmo, que quando eu fui antes de conversar com você, fui pesquisar e tudo mais, aprofundar, e pouca coisa. É. Assim, mesmo em inglês. É, nem fui muito para o inglês, mas em português a gente já já é muito pouca coisa. É. Né? E aí, a gente está já chegando nos nossos dez últimos minutos, assim, e queria que você falasse um pouquinho como é, você tem cursos, né, tipo, também, então fala um pouquinho deles, assim, para as pessoas saberem, né? É para profissionais, é para pais, é para quem, assim? Certo. É... Esse ano eu estou focando nos cursos, porque nos próximos anos tem outros projetos que estão me cobrando para eu colocar em prática e eu preciso mesmo me dedicar a outras coisas. Mas agora, em abril, a gente vai ter o introdutório, o método Polly, que é um curso de interocepção, que pode ser feito por vários profissionais, porque ele vai dar a base de como entender sensorialmente a interocepção e essa relação entre os oito sistemas sensoriais, entender a neurociência da interocepção, como avaliar a interocepção no paciente, ou se... Perdão que eu partilho, não brigue comigo. É... Então, entender sobre a interocepção. Em maio, vai ter o avançado, aí é só para terapeutas ocupacionais, porque a gente vai falar do uso da integração sensorial para trabalhar a interocepção. Então, outras pessoas não vão acompanhar, porque não é do seu métier, não é da sua prática, né? É... Daí, em julho, eu vou dar o dia... Eu não me lembro, tem vários cursos. Eu vi que você tem vários, né? Tem alguns de seletividade alimentar. De seletividade é no final do ano. Acho que eu estou em novembro, né? Vou dar um de integração sensorial para adultos de novo, para profissionais que atuam com integração sensorial, que querem atender adultos também, né? Então, no final do ano, eu vou dar, junto com a Thalita Marques, que é especialista em seletividade alimentar, perdão, em transtornos alimentares. ela é especialista em Mindfulness Eating, que é o Mindfulness voltado só para transformar nos alimentares. A gente vai falar sobre fundamentos da prática profissional nos casos de seletividade alimentar. Quem quer trabalhar com seletividade? O que tem em mente? Por exemplo, a gente fez um curso juntas sobre o protocolo de Manchester para seletividade alimentar, e a gente viu profissionais que fazem julgamento, sabe? Julgamento do paciente, julgamento da família, julgamento da mãe, assim, não, não. É tudo que a pessoa já não precisa para conversar, né? Exatamente. Então, a gente quer abordar questões sensíveis mesmo e primordiais nesse trabalho de seletividade alimentar, tá? E daí, depois, eu vou dar o protocolo neurociência de seletividade alimentar. Bastante coisa, hein, Thaís? Bastante. Sou grata a Deus por isso, só peço mesmo para ser instrumento. É isso que eu ia falar, na verdade, a gente também tem que agradecer quando a gente encontra profissionais que se dedicam, né, a pesquisar, a estudar, e além, né, do que a gente já tem ali, do que a gente conhece, né, ou explorar mais coisas, porque a gente sempre escuta. É... Nossa, a gente não acha nada sobre o assunto, e aí pode ser a luz para muitas pessoas, né? Verdade. E é mais rápido a gente falar do que a gente escrever, né? Eu sei, as pessoas me cobram direto, você tem que publicar, você tem que escrever, mas, meu Deus, né, tipo, no Brasil, a gente não paga as contas escrevendo artigo, sabe? É diferente, por exemplo, em outros países que você recebe bem para publicar, né? Então, assim, meu Deus, é uma escolha muito importante. É claro que eu estou escrevendo, mas, assim, não no ritmo que eu gostaria de me dedicar a isso também, sabe? Sim. Mas quero te agradecer muito, assim, por ter vindo aqui, por ter compartilhado com a gente, né, com os pais, com os profissionais, porque acho que vai ter muita gente que é profissional e que vai acabar caindo nesse vídeo justamente por isso. Vou matar, né? Vai, eu acho que, acho não, com certeza vai, assim, porque a gente tem pouca informação ainda, né? Então, agradecer de coração. Vou deixar aqui de novo o hashtag da Thaís, quiser entrar em contato, que ela atende o pessoal do mundo interno, então, né, Thaís, não precisa estar aqui em Curitiba para ser atendido por ela. E obrigada. Obrigada, amada, que Deus abençoe. É um projeto, tua vida, tua família. Obrigada, igualmente. Parabéns por esse trabalho. Obrigada. Então, gente, você que assistiu com a gente aqui o nosso podcast, de hoje, dá um like aí nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, segue a Thaís também e quinta-feira que vem a gente está aqui de novo às 17 horas para trazer mais conteúdo para vocês. Beijo grande e até semana que vem.